Maria da Paz entendeu o que Chiclete veio fazer em São Paulo. Você é justiceiro, profissional, Chiclete. Como que eu não pensei nisso? Mas eu, porra, achei que você tinha vindo pra cá pra tentar uma vida nova. Agora, as cartas estão na mesa. Você pode vir. É ela que você quer matar, Chiclete. É ela que você tá amando, que você tá namorando, que você quer matar. Hoje, a dona do pedaço.